E aí galera, aqui é o David. Bom, já deixa o like aqui embaixo pra fortalecer aqui o crescimento do canal e bora aqui pro vídeo comigo. O mundo como o conhecemos vem mudando cada vez mais rápido. A cada dia que passa surgem novas descobertas, novas tecnologias, novos conceitos e ainda assim seguimos em busca de respostas para muitas perguntas. Uma das perguntas que as pessoas fazem é de que se um dia nós encontrássemos aí um planeta como a Terra, com possibilidade de haver vida nele, o que nós faríamos? Mas e se eu te disser que a resposta positiva pra essa pergunta está cada vez mais perto? Você acreditaria? Finalmente descobrimos uma nova Terra? Essa e outras coisas você vai ver aqui no vídeo de hoje. Conheça agora, finalmente descobrimos um novo planeta Terra? Eu acredito seriamente que acabamos deixando um pouco da essência das novas descobertas de lado, porque apesar de ser novo, tudo parece tão normal e batido, né pessoal? E também não existe mais aquela emoção que a primeira vez concede para a gente. Um exemplo disso são os smartphones, com cada vez mais funcionalidades e câmeras e ainda assim, todos parecem completamente iguais, mudando apenas a cor, a marca, o preço e algumas coisas entre eles. Isso também vem acontecendo com as nossas descobertas científicas, afinal você não ouve falar sobre os avanços que os cientistas estão tendo em Marte ou sobre quem sabe um novo planeta, né? Bem, acabamos deixando certas coisas que deveriam ser extremamente importantes ou pelo menos muito curiosas de lado. Por isso, separamos algumas informações sobre o que você não pode deixar de saber. A explosão de uma supernova. Eu, se fosse Albert Einstein, daria um jeito de voltar à vida para mostrar que a minha teoria da relatividade estava completamente certa. E que isso não foi provado apenas uma vez, mas sim quatro vezes, sendo a última com a melhor identificação. Acontece que em 2017, os cientistas conseguiram identificar sinais gravitacionais de uma explosão de supernova que aconteceu há bilhões de anos na Terra. E pessoal, isso é apenas uma das coisas mais incríveis que o nosso planeta e o nosso universo oferecem. Imagina uma estrela massiva explodindo, engolindo seu próprio núcleo e se transformando em um buraco negro. E para mostrar que ele esgotou o seu tempo de vida, ela simplesmente lança sinais gravitacionais em todas as direções, que nos incontáveis quilômetros de distância conseguimos detectar. A ciência é realmente incrível. Aliás, em 2019, a NASA conseguiu capturar a primeira foto nítida de um buraco negro. Inclusive, tem aqui um vídeo no canal falando só sobre isso que eu gravei para vocês. Ela mostra todos os seus detalhes e até mesmo o seu formato. Para mim, pessoal, é instigante e ao mesmo tempo apavorante não saber o que nos espera do outro lado do universo. A edição genética Outra descoberta incrível que aconteceu no ano de 2017 foi a correção genética de uma doença hereditária, ainda dentro do útero da mãe, quando o feto estava em desenvolvimento. Esse foi um dos maiores passos que a biologia deu nos últimos anos. E tudo isso graças aos estudos de Mendel, que ajudou a criar a estrutura genética que conhecemos hoje atualmente. Acontece que o bebê iria nascer com miocardiopatia hipertrófica, uma doença que afeta uma em cada 500 pessoas, onde o coração simplesmente para de bater de uma hora para a outra e a pessoa morre. Os cientistas conseguiram corrigir o gene defeituoso como se conserta um osso quebrado, eliminando assim a doença que causaria a morte do bebê e ele nasceu perfeitamente saudável. Um novo sistema solar Bom, há pouco tempo foi descoberto um sistema solar muito parecido aqui com o nosso, tá? Com praticamente nada mais nada menos do que sete planetas extremamente parecidos com o nosso, assemelhando-se em densidade, gravidade, sais da atmosfera e até mesmo calor recebido de sua estrela. O mais incrível é que três destes seis planetas se encontrem em uma zona habitável e possuem extensão territorial e abundância em água, assim como o necessitamos para sobreviver. Os planetas estão separados de B até H, sendo o E o que se aproxima mais à nossa amada casa. O maior empecilho é que ele está localizado a 4,7 anos-luz aqui da Terra e levando em consideração que a luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo, podemos dizer que este sistema está bem longe aqui do nosso alcance. Ainda com essas dificuldades, os cientistas já estão estudando formas de conseguir mandar algumas naves até o outro sistema e avaliar as condições de vidas no local. A primeira expedição deve acontecer até o ano de 2035. Deslocamento da plataforma Larsen Como você bem sabe, nossas geleiras estão derretendo e cada vez mais estamos ficando com menos água doce disponível no nosso planeta. Por isso, cada pequeno pedacinho de gelo importa, tá? Infelizmente, um pedaço da plataforma Larsen, de aproximadamente 6 mil quilômetros, acabou se desprendendo e ficou à deriva por algum tempo. O pedaço deslocado representa cerca de 12% do tamanho total daquela geleira. Apesar de ser um bloco bem grande e que com certeza irá derreter, os geólogos afirmam que a quantidade de água derretida não será suficiente para mudar aí o nível total dos bares e que enchentes não são a preocupação. Já os glaciologistas afirmam que o deslocamento desse pedaço da geleira de Larsen não foi causado pelo aquecimento global ou pela subida talvez da temperatura, visto que os desprendimentos são realmente comuns. Então galera, esse foi mais um vídeo aqui do canal pra vocês. Espero que tenham gostado. E ó, deixa o like aqui embaixo pessoal, pra fortalecer aqui o crescimento do canal. Eu sei que você assiste, nem sempre deixa o like e acaba esquecendo, ou sei lá, alguma coisa desse tipo. Deixa um like, compartilha com algum amigo, escreve alguma coisa pra fortalecer, comenta aqui que eu vou estar dando os coraçõezinhos aí nos comentários de vocês, tá? Então é isso, se inscreve se ainda não é inscrito e até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso. Universo Curioso Universo Curioso Universo Curioso Universo Curioso Universo Curioso